Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, vídeo de hoje, estou trazendo para vocês aqui 4 mods em 1 pessoal, ou seja, 4 mods em um único vídeo. Bom pessoal, então sem mais delongas, vou mostrar para vocês aqui que mods são esses. O primeiro deles pessoal, é esse pack de pneus Michelin, que ele adiciona no jogo aqui, esse set de pneus raiados aqui, o XFA2 Energy. É só esse pneu que tem, e aí ele substitui os pneus padrão do jogo, sendo que você vai ter bandas e tamanhos diferentes de pneus. O segundo pessoal, é essas rodas aqui, que o nome do mod é Trilex Rims, mais conhecido aqui no nosso Brasilzão velho de guerra, como roda raiada. Essas rodas aqui pessoal, tem 3 variações de roda, que é essa aqui, e tem 2 variações pintáveis. E aí você tem cubo, calota e porca, compatível com essas rodas. Lembrando pessoal, que o pneu e as rodas funcionam em qualquer caminhão. O terceiro mod pessoal, está aqui dentro da cabine, vou dar partida para mostrar para vocês. GPS holográfico. Tá galera? Esse mod aqui pessoal, ele funciona em caminhões específicos. Não é todos os caminhões que ele funciona. A RAG, como que eu vou saber quais os caminhões que ele funciona? Assim ó, mostrar para vocês aqui ó, que como eu não sei de cor né pessoal, você vai vir aqui ó, no gerenciador, aí você vai clicar aqui ó, GPS holográfico. Aí você clica em informações e voa lá pessoal, tá aqui ó. A lista dos caminhões em que esse mod funciona, beleza? Ah RAG, mas funciona no caminhão do fulano de tal? Não sei amigo, coloque o mod e faça o teste. Eu trabalho com os mods de acordo com as instruções do criador. Então, ele está falando que funciona naqueles ali, se vocês quiserem arriscar, testar em outro mod, fiquem à vontade galera. E agora pessoal, para finalizar, o último dos mods que eu tenho para mostrar para vocês, é o pack de turning do modder Blade 1974. O que que esse mod faz pessoal? Ele adiciona uma porrada de acessório no caminhão. Barra, luzes de todos os tipos, LED, buzina. Mano, adiciona coisa pra cacete. Aí pessoal, eu pus alguns aqui, só pra vocês verem ó. Eu pus os dois bonequinhos da Michelin, que é diferente da DLC ó. Pus aqui em cima ó, essas luzes redondas da Rela. Aqui ó, que estão ali presas na barra da Kelsa, como vocês podem ver. Aqui tem aquele super que a gente coloca na grade, é comum ver lá nos caminhões Scania europeu. Aqui na barra de baixo pessoal, vocês podem ver que tem aqui ó, uma luzinha esquerda, direita e eu coloquei dois LEDs aqui ó. Vou dar partida. Vamos pôr aqui no escuro, ó. Aí galera, tá vendo ó. Olha só que massa que fica isso aqui ó. Olha a iluminação da parada. Vamos olhar de dentro da cabine ó. Olha que massa. Ó. Olha a diferença quando liga ó. Farol alto, sem farol alto ó. Olha que da hora galera. E aí né pessoal, você vai customizar o seu caminhão da forma que lhe mais for conveniente. Tranquilo galera. Tranquilo galera, então é isso. Quatro super mods aí, diferentões pra você dar aquele tapa da hora no seu trunk, pra deixar qualificado top de acordo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, para fortalecer o canal RAG. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro do nosso conteúdo diário de vídeos. Beleza pessoal? Cuidem-se, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal RAG. Fui.